Tô aqui na 25 de Março, em frente ao Shopping Oriental, e eu vou vir aqui, ó, no importador FBG. Esse prédio amarelo é aqui que alguns eletrônicos e alguns acessórios fornecem essas lojas todas de baixo aí, ó. Então, muita coisa que é vendida aqui nessa parte embaixo, a galera compra aqui. Caixa fechada, só que ele fornece pra você também, de qualquer lugar do Brasil. E eu vou subir aqui, número 304, em frente ao Galeria Pagé, e é o Shopping Muito Oriental. Então a gente vai vir aqui e vamos subir pra ver aqui os eletrônicos, como o controle remoto, ele também tem ferramentas, muita coisa. Bora conferir. Nesse primeiro andar, a gente vai ter parte de ferramenta, ferramentaria, parte de ferragem. No próximo andar, a parte de eletrônicos. E no final do vídeo fica, porque tem um bônus, que eu vou levar você até o showroom deles aqui na Senador Queiroz, pra você que quer comprar caixa fechada, quantidade maior, pra fazer negócio melhor, com o melhor preço e aumentar a sua lucratividade, beleza? Aqui a gente tem, ó, colher de pedreiro a partir de R$6,25. Trena, você vai ter modelos a partir de R$4,00, R$5,00, R$8,40. Martelos, a partir de R$13,20. Nível R$8,60. Serrote aqui, você tem esse conjunto aqui, são dois, R$30,65. Olha esse jogo, já imantado a cabeça, isso é bem importante. Eu tenho dessa ferramenta um conjunto de sete peças, saindo a R$19,80. Cara, muito bom preço. Esse com seis peças, R$19,40. Parte de lanternas, a partir de R$12,80. Essa lanterna, ela é recarregável. A gente tem esse outro modelo aqui, também a partir de R$12,80, mas é o mesmo, praticamente. Tem poucas diferenças aqui, só muda mais ou menos a cor. Antena de televisão, a partir de R$5,00. E aí a gente tem, ó, essa lanterna aqui, que é aquela mais potente, de alta potência, alta luminosidade, saindo por R$25,00. Som automotivo, a partir de R$84,00. Que são, a gente tem dois modelos. Na verdade, o modelo mais simples, né, pra aqui, ó, MP3. A gente tem ele saindo a R$78,00. Bom, acha que acabou ou não? Parte de guarda-chuva. Tem aqui a partir de R$13,40. Tudo importação própria. Isso que eu quero deixar claro pra vocês. Eles importam, eles vão na China, mandam fazer, vai na fábrica. E aí, são vários os modelos de guarda-chuva que você tem aqui. Mas é muita coisa. Eles também tem loja na Galeria Pagé Brás. E eles também tem na região do Brás, ali na região da Valtier. Olha só, mais ferramentas. É ferramenta que não acaba mais. Então, um fornecedor de ferramenta pra vocês é esse daqui, ó. 11 e 10, esse martelo. 11 e 10 também. Olha esse aqui, ó. 9,80. Abraçadeira de nylon. A partir de 4,60, 100 unidades. 8,30. Esse daqui já é maior, 100 unidades. Essa abraçadeira aqui, ela tem os tamanhos aqui, as medidas. Aí a gente tem, ó. Jogo de 21 peças, 9,50. Mais o que a gente tem aqui? Gente, é muita coisa. Olha, cá de pressão. 16,50. Ih, eu tô derrubando tudo, tá vendo? Um kit de 4 peças, 16,80. Eu acho que já deu pra você ter uma noção da quantidade de coisas que tem nesse primeiro andar. Acabou o vídeo? Não, agora a gente vai pro segundo andar. Antes, ó. Campainha musical. 22,19,40. Beleza? Vamos lá pro segundo pra gente ver agora a parte dos controles remotos? Gente, ó. Calculadora. Vários modelos e tipo aquelas calculadoras de mesa, né? Você tem até aqueles modelos escolar também. Você vai ter a partir de 9 reais. Esse modelo mais simples aqui. Que pode ser escolar e de mesa também. Você tem modelos menores aqui, ó. Escolar. 5,90. Baratinho. Então são vários modelos que a gente tem aqui. Temos mais ferramentas. Inclusive, teclados eles têm também. Ó, cabo, gente. Deixa eu pegar aqui. Cabo pra som. RCA. 3,60. Mais modelos aqui, ó. Então cabo é o que não falta aqui, gente. Ó. É muita coisa. Tem tanto que tem até pra vender. Ó, cabo de rede aí pro seu computador. Também tem aqui. Esse tá quanto preço? Esse tá sem preço aqui? 3,30, gente. Cara, é muita coisa. Olha só esse paredão, gente. Quanta coisa que tem aqui. Muita coisa. Esse daqui é P2. P2 pra P10. Adaptadores. Ah, cabo de energia elétrica, gente. Cabo pra... Aquele cabo padrão, né? Que você sempre acaba perdendo a tua casa. Como é que você tem acesso a todo o catálogo? Eu vou deixar os contatos aqui. Central de venda, central de atacado, site, redes sociais. Tudo que você precisa pra poder ver. Vamos lá em cima. Agora lá em cima é o universo dos controles remotos. Então, mais um piso aqui. Linha completa de tudo que você imaginar. Pra TV, ar-condicionado, som. Tudo, 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 tudo. Olha só, gente. Quantas caixas, ó. Os controles remotos. Quanto que a gente tem? É muita coisa. Os controles remotos a gente tem os mais vendidos a partir de quanto? Quais são os três mais vendidos? Vamos mostrar aqui pro pessoal os três. 3,60, né? De TV Box aqui. Vem demais. O LG tá quanto? 4 reais, gente. É muito barato. Tá vendo? Ó, FBG. 4 reais. E tem também os ar-condicionado, né? Esses com display. Tem tudo. Pra você... Não dá pra mostrar todo, gente. Porque é muita opção. Com Bluetooth e sem Bluetooth. O que você imaginar tem. Pessoal, importação própria também da FBG. Pilhas. Você tem a palito. Enfim, as comuns. A partir de 16 reais as pilhas. Tá vendo? Cara, é muita opção aqui. É um contato definitivo pra você fazer bons negócios. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos lá pro showroom pra mostrar pra vocês caixa fechada. Onde que você vai fazer negócio. Então, pessoal. A gente vai aqui, ó. Senador Queiroz. Muito famoso esse local. Porque é um local que tem bijuteria. E é onde fica o showroom. Fica apenas alguns metros. Da loja da 25 de Março. Que é ali. Então, a gente vai vir aqui. Lá no sexto andar. É isso? O número aqui do prédio é 605. Então, vamos lá. Sexto andar. Olá, tudo bem? Então, pessoal. Aqui fica o showroom. Né? Pra atendimento. Pra quem vai comprar no atacado. E a grande vantagem aqui do showroom. E da FBG, de uma maneira geral. Em todos os seus pontos de venda. É que tem os produtos em pronta entrega. Ou seja, você pode parar o seu ônibus. Mandar entregar. Se você quiser ir lá na Valtier. Retirar, você retira. Você não vai precisar ficar esperando 4, 5 dias. Pra poder ter a sua mercadoria liberada. Então, são produtos importados. Pronta entrega aqui no showroom. Eu vou deixar todos os contatos aqui. Pra que você possa ser atendido por eles. Pra que você tenha acesso ao catálogo. É tanto de ferramentas. Quanto a parte de controle remoto. Quanto a parte de acessórios. Pessoal, se você quiser vir no showroom. Até pra você poder negociar. Sentar aqui e ver. Cada produto pessoalmente. O horário é a partir de 7 horas da manhã. Até as 16. Não precisa agendar. Você vai chegar lá embaixo na portaria. Vai se identificar. Vai falar que vai vir aqui no sexto andar. E vai ter acesso ao showroom. E se você gostou desse vídeo. Você vai fazer o que? Você vai dar o like. Vai compartilhar. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legendas Pedro Negri.